Garota, a gara não dá, eu tô focado nessa grana Dropa no pios, mata esse vazio, eu ando só pensando em fama Hoje ligam no celular, eu tô sem tempo desencana Ando sempre fracado no estúdio, o estúdio tão quente parece uma sauna Garota, a gara não dá, eu tô focado nessa grana Dropa no pios, mata esse vazio, eu ando só pensando em fama Hoje ligando o celular, eu tô sem tempo desencana Ando sempre francado no estúdio, o estúdio tão quente parece uma sauna Beats no pé, me incitou vazio, número subindo e cê tão vazio Garota falsa, vem aqui em casa, deita e me abraça, aquece esse frio Eu sumi aos poucos, você não viu, queria sua ajuda, você não tava Eu sinto muito, mas eu precisava, quer tá do meu lado, mas não notava Hoje eu só falo fã, você quer ser minha honey Tenho todas no meu pé, por favor não me faça escolher Ligo eu que ele traz backwoods, conto guapo, tô com dedos às vezes Mira o laser, tento me atirar, não consegue porque eu zai sem reluz Garota agora não dá, eu tô focado nessa grana Dropando pios, mata esse vazio, eu ando só pensando em fama Hoje ligando o celular, eu tô sem tempo desencana Ando sempre francado no estúdio, o estúdio tão quente parece uma sauna Faço hit, plug, mano, oh yeah, esses beats não saem do meu pé Cash no pipa, faço o que quiser, coloco a clínica, o rolho é na sé Faço bem, não preciso de sorte, faço plug, mano, eu tenho porte Essa charê, ela quer dar um corte, com esses mano, mano, eu dou a morte Pinho e a esse entra no beat, kawai shari, manda guiar a hit Coloco a clínica, o mano é gang, vocês tão achando que são quem? Valeu, você nem ninguém, yeah, 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 yeah Faço plug com a minha gang, colo no estúdio do The Sub, yeah Minha gang tá colando no estúdio, link ou dei mano, a gente tá Mac Abre o pixel, eu editec, só cito o paypal, pode rasgar o cheque Só mais um minuto pra char eu peço, com essas lame beats eu nem me estresso Yeah, that's it bro Garota agora não dá, eu tô focado nessa grana Dropando pios, mata esse vazio, eu ando só pensando em fama Hoje ligando o celular, eu tô sem tempo desencana Ando sempre trancado no estúdio, o estúdio tão quente parece uma sauna E aí Tchau 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 Tchau